Oi gente, tudo bem? Eu sou a Maria Clara do canal Lilão Documento E hoje eu vim fazer uma resina pra vocês do livro Caçador de Pipas Eu não sei falar o nome do autor, então eu vou deixar aqui embaixo E a editora Nova Fronteira Esse livro eu tenho ele desde o ano passado, mas eu li ele só mês passado, a gente tá no final de maio Então eu comecei a ler ele no começo de abril e terminei só no começo de maio Eu vou falar um pouco da história, porque eu demorei pra ler e também a minha opinião sobre o livro A história, ela se baseia que um homem, que é o Amir, que ele já está adulto Ele começa a contar sua vida desde os 12 anos de idade dele E quando ele tinha 12 anos, ele tinha um amigo que era muito próximo dele Que inclusive era o filho do empregado dele, que era o Asan E eles eram muito amigos, eles faziam de tudo juntos E o Asan, ele fazia tudo pelo seu patrão, que era o Amir, de tudo mesmo E a amizade deles era muito fortalecida, apesar do Amir nunca ter sido um bom amigo Como o Asan não conseguia ler, o Amir lia pro Asan Só que quando a senhora perguntava o significado de algumas palavras, por exemplo Ele falava significado totalmente, totalmente nada a ver, assim, sabe Então ele não era, assim, considerado um bom amigo Então ele mesmo não se considerava Só que na cidade onde eles moravam, que é na Afeganistão Tem um campeonato de pipa, que certo dia do mês As crianças se reúnem com seus ajudantes E elas empinam pipa o dia inteiro E o objetivo desse campeonato de pipas É a última pipa parar no ar sem ser cortada E o pai de Amir sempre dava mais atenção pra Asan do que pro próprio filho Ele meio que achava que o próprio filho era meio afirminado Por nunca gostar de futebol Ou de fazer coisas, assim, que é considerado de menino E sempre optar por ler coisas do tipo Nesse campeonato, a Amir acabou ganhando E também o objetivo é você conseguir caçar essa pipa que foi cortada Porque se você consegue caçar essa pipa É... Você é considerado um campeão E a Amir estava disposta a fazer tudo pra conseguir impressionar o pai dele Então a Asan corre pra conseguir pegar essa pipa E quando ele chega pra pegar a pipa Acaba acontecendo uma certa coisa E o Amir, ele vê essa certa coisa, mas não faz nada Então, o livro inteiro, como ele já está adulto Ele vai se culpando sobre essas coisas que ele fez Porque dessa coisa ele foi gerando uma culpa na cabeça dele Que fez ele cometer outras coisas Então acaba que o... Que o Asan vai embora da casa do... Vai embora da casa do... Vai embora da casa do Amir E nisso eles crescem Eles se separam e tal Tanto porque nesse livro Eu acho que foi na Guerra Fria Se eu não me engano Porque eu não entendo muito de história Mas foi na Guerra Fria... Eu acho que foi na Guerra Fria que o... Que os talibãs eles tomaram o total poder do... Do Afeganistão Aí teve tipo uma guerra nos Estados Unidos Acho que com a União Soviética Eu não sei se é isso Então, o Amir teve que deixar o Afeganistão Porque estava sendo muito bombardeado E estava acabando com o Afeganistão E eles foram morar nos Estados Unidos Então, nisso ele reconstrói a vida dele Ele não para de pensar nisso totalmente Mas ele vai tentando parar Ele se casa e tal Até que vai acontecendo certos fatos Que ele acaba voltando para o Afeganistão E lá acontecem outras coisas Que assim, tornam a história totalmente interessante Eu não vou ter spoiler Mas é muito legal o final Por que eu demorei para ler esse livro? Porque assim, gente Apesar do foco da história ser muito legal Eu acho que por causa de falar um pouco de história Que eu acho uma matéria entediante É... Eu acho que tornou o livro Que eles passam tipo Cinco páginas escrevendo a mesma coisa Então vai, sabe? Vai dando meio que... Um cansaço de ler, entendeu? Você começa a ler Aí você pensa Nossa, agora eu vou ler o capítulo inteiro Aí chega que você não consegue ler o capítulo inteiro Porque não para de falar da guerra Do Afeganistão e não sei o que Então pra mim Isso foi o que mais fez eu demorar Para ler o livro Tirando os fatos de que Eu ando muito cansada Quando eu vou à escola e tudo mais Sobre a minha opinião do livro Eu achei o livro Muito bom O foco da história foi Boa, muito boa Eu achei que o final também fez o livro ficar surpreendente Eu gostei muito do livro mesmo Mas O ponto negativo foi que Eles enrolam demais Para chegar num certo ponto da história Então Eu dei quatro estrelas Quatro e meia, assim Para o livro Porque tirando essa parte Porque o livro inteiro enrola Enrola O livro inteiro enrola Então Eu dei quatro e meia Tirando as partes, né Que fica enrolando Mas fora isso O livro é perfeito Eu recomendo muito Eu acho que Não tem restrições Para esse livro, assim De idade Trata um pouco de cenas Fortes Mas essas cenas são meio Meio camufladas, assim Sabe? Não dá para perceber totalmente O que está acontecendo Tanto que até eu Fui me ligar disso Só no final Eu já tinha uma ideia Na cabeça, mas Eu não sabia Se era verdade Se não era verdade Aquilo Então Eu acho que É recomendável para todo mundo O livro é muito bom Bom, gente Eu espero que vocês tenham gostado Dê um joinha para mim Se você gostou Se inscreva no nosso canal Tem o Facebook Que é Facebook.com Barra de Logo Comento E também tem o Instagram Que é Liloogo Comento E é isso, gente Beijo E é isso, gente Tchau 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 Tchau